Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo Eu descobri que tem um novo pokémon aqui Que eu não sabia não Voltorb de Hissui Então vamos ver esse aqui Ó Bem diferente, parece um peão E eu vi aqui que também tem um vídeo Eu não vi o vídeo Eu juro que eu deixei passando É, até esqueci aqui ó Eu vi nas notícias dele e já fui correndo Vamos ver Olha Oh my god Que top de pokémon esfera Tipo eléctrica Hum Ó Hum 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 Dia 28, novo jogo Tá, vamos ver aqui Hum 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 Você sabe exatamente como é dentro do corpo do pokémon Porque dentro do buraco está escuro como abril É impossível ver qualquer coisa Mesmo que se espreite o buraco Hum Tá, tem outro Copiar e colar aqui Tira esse aqui Esse pokémon Hum Hum Esse pokémon está sempre de bom humor e tem uma personalidade amigável Graças a Deus No entanto No entanto, ele descarrega sua eletricidade armazenada de uma vez só do buraco de sua cabeça quando fica excitado Por isso, frequentemente choca Choca Humanos e pokémons e suas vizinhos Eu acho que é tipo de raio né Ele meio que joga raio Mesmo Mesmo a menor provocação pode desencadear tal descargão Então em acertamentos humanos Isso já é um voltorbe É considerado um incômodo Contos de pessoas tapando temporariamente um buraco na cabeça de sua voltorbe Expulsando outros assentamentos Não são totalmente incômodo Então esse É um voltorbe E isso Ele é bem bonitinho Ah E tem esses outros aqui também Tá aqui Ah Eu vou mostrar No outro vídeo que vai sair daqui a pouco Eu não sei porque que eu fiz um separado dele Mas é porque esse aqui eu nunca tinha visto E os outros sim Tá